Tá todo mundo se aquecendo aqui, tá? Março, dia de Marchê, coleções novas, 100% de garantia de produto, de preço. Ou seja, se você não visitar as 10 lojas da Marchê, sabe o que acontece? Vai chorar. Chorar e vai perder dinheiro, certo, Dona Zé? Porque março tá tudo mais barato, é mercadoria nova, né? É mercadoria nova, não é fracionada, não é com defeito, não é nada, é preço imbatível. Nós falamos com todos os fornecedores, conseguimos preço excepcional. Olha, março é o mês que você decorar a sua casa. Olha, olha o que tem de zapete pra você. O Caetê não sempre fala, eu tenho vontade de passar o dia aqui, não só tô mostrando o que tem de variedade. E pra você que tá decorando a sua casa, tem que dar um pulinho aqui. Cortinas, persianas, tapetes, carpetes de madeira, você encontra. Agora, conta aqui, corta. Você falou um item persiana, eu vi. Sim, persiana. Persiana na Marchê, coleções, olha, a partir de 1,77, 1 metro quadrado, em 16 vezes fixas. Uma mais 15 de 1,77 metro quadrado. Colocado. Colocado. Vai colocar na sua casa, vai ficar super bonita. Agora, também tem lançamento aqui, Dona Zé, vem contar pra mim. A Rede Marchê, sempre com lançamento. Você que procura coisa nova, procura a Rede Marchê. Carpete bandeirante com proteção, acti-garde, contra fungos, bactérias e ácaros na Rede Marchê. Esse é um carpete novo lançamento. Coleção Harmony. Coleção Harmony, um buclê. Bérbara. Olha, atende as exigências internacionais, um produto excepcional. Bom gosto. Só na Rede Marchê. Aliás, nós temos muitos outros. E decorador vem pra Rede Marchê, porque encontra variedade, preço bom. E aqui você pode fazer tudo em até 16 vezes. Preço do sabor. O sabor e 13 milímetros, com o Scott Guard da Ita, material excelente. R$ 35,90, um metro quadrado colocado, em 5 vezes sem juros, só na Rede Marchê. Agora, por esse mesmo preço, se você não quer o carpete texto, você tem o piso laminado. Você pode pôr o piso laminado pelo mesmo preço. R$ 35,90, um metro quadrado colocado em 5 vezes, só na Rede Marchê. E agora o trevo, o carpete de madeira. Olha, preço imbatível, vocês não vão acreditar. R$ 23,90, um metro quadrado colocado. E eu volto a dizer, só na Rede Marchê, só no mês de março. Tá pra pé. Na Salim Faramalu. E você também tem intervizes? Francisco Mataralos. E tem diversos endereços, liga e para. 6942. 0011. Rede Marchê. Orçamento sem compromisso.